Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar a decoração dos incríveis. Essa decoração ficou super legal, a cliente ficou super satisfeita. Nós fizemos nas cores preta, vermelha e amarela. Fizemos um arco quadrado e ficou super legal. Se você quiser aprender a fazer este arco quadrado, vou deixar o link aqui nos cartões e também na descrição. Já se você gostou destes vasos, também vou deixar o link aqui nos cartões e também na descrição de onde eu comprei estes vasos e o valor que foi, ok? Também temos outros detalhes aqui, como por exemplo, a árvore de balões, que eu também ensinei semana passada, vou deixar também o link e agora vamos dar uma olhadinha geral na decoração, tá bom? Espero que vocês gostem. Então tá pessoal, esta foi a decoração dos incríveis, está super na moda, pois recém saiu o filme e vários clientes estão pedindo. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado um pouco, ok? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e também de curtir os nossos vídeos, ok? Fiquem com Deus aí, uma boa semana e boas festas. Tchau! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos mostrar a decoração... A decoração... Um tema que tá super na moda, como recém saiu... Tchau! Tchau! Tchau!